Em outra enfermaria agora, para conversar com outra mãe, aqui no Hospital Regional, para ela dizer como é que tem sido o atendimento dela, que está aqui se recuperando, e a criança dela está aqui de lado, ela mora em Araçagi, Dona Rosilene Maria, tem 28 anos. Conte para a gente, como é que foi o atendimento aqui no Hospital Regional? Foi maravilhoso, não tenho do que reclamar não, me atenderam super bem, as enfermeras também me atenderam super bem, não tenho do que reclamar não. Quanto foi que você chegou aqui, querendo, não quer nascer? Cheguei ontem, cheguei ontem de tarde, umas 3 horas, né? Fui atendido super bem, não custou, o médico foi logo me atender rápido, eu fiz meu parto rápido, eu cheguei, dei entrada de 3 e pouco, 5 horas o menino nasceu. Agora, lá na sala de cirurgia, onde você fez o parto, estava tudo sujo, não? Estava cheio de mosca? Não, estava super bem mesmo, estava tudo limpo, não tenho do que reclamar, não teve nada ao contrário do que o povo estava dizendo. É o primeiro filho que você tem aqui no Hospital? É o segundo. O segundo? Não, todos os dois partos, foi bem atendido. Está todo mundo saudável, né? Graças a Deus. Agora, é o menino? É o menino. Qual é o nome dele? De ele. Se Deus quiser, vai ficar forte, bem daqui. Deve sair amanhã, depois de amanhã. Sai amanhã, né? Se Deus quiser. Está certo, está aqui, ó. Diego, pode ser até doutor, pode ser... Amém. ...advulgado. Lá em Araçagi, para trabalhar. Aqui você acompanhando, né? Com a dona Rosilene. Como é que tem sido aqui o trabalho? Graças a Deus, ela foi atendida rápido, porque eu trouxe ela ontem. Não teve nada do que reclamar de ela ontem, não tem nada. E eu também já tive um filho aqui, é tudo bem limpinho, entendeu? Faz três meses só. E foi tudo bem. Três meses que você teve filho aqui? Foi. O menino está em casa. E só ficar com ela hoje o dia, minha irmã vem à noite. E foi tudo em ordem? Foi tudo em ordem. Eu fui super atendida bem, porque eu fiquei sozinha, já me acompanhando quando veio. Ela sempre estava aqui, entendeu comigo? Nunca me deixaram só assim. Certo. Comida boa também, tudo? É bom. Então, está aí o depoimento, os depoimentos das pessoas que são atendidas no Hospital Regional de Guarabia.